Música 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 Uau, vamos, o caminhão chegou Por Deus, parece que foi até combinado, Pudo Espere ele sair, espere ele sair Tá, 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 calma, calma Ei, Pudo, me ajuda Cuidado pra você não ser puxado Que eu sou mais pesado Ai, que cheio de bosta Música 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 Ah, meu pai do céu Eu só vou bater três palmas, querida Cadê? Cadê o que, garota? Não faz a soça Que eu tô sem tempo Cadê meu ingresso, anda logo Ah, o ingresso Ah, o ingresso, palhaça Tensou, chuchetá, não vai rolar Isso é que dá mau comportamento Não me estressa Não me estressa Senão eu arrebeto a sua cara no muro de chapisco E aí você não vai precisar mais fazer esfoliação, minha linda Eu não faço esfoliação, minha linda Eu não tenho ingresso pra você Não tenho ingresso pra você A gente veio correndo Pra dizer que o Pudorico e o Chimichu Fugiram Mas o que que é isso agora aqui? É rebelião? Vamos, Regininha, chame uma viatura Ei, 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 ei Pirou? Perdeu a chave? Tá maluco? Desculpa, desculpa, desculpa Vamos, Regininha, chame uma viatura Mas a viatura tá sem combustível Ah, dá seus pulos, né, Regininha? Não, pulo pra arrumar combustível, criatura Mas como é que eles fugiram? Eles fugiram no caminhão do lixo reciclado Uou Sandra, se esse caminhão triturar chup-chup Pudorico, querida Eu depilo o seu subaco com cola de sapateiro Ai, ai, o Timituri já está sabendo Que essa história de parque de diversões é tudo mentira Como é que é? É mentira? Não sabia? Sandra, eu não tô acreditando que você inventou essa mentira O que? Fez a gente de palhaça Olha aqui Tem duas crianças lá Que tô correndo risco de morte, tá Sandra? Ai, gente Chucheta Eu vou morrer Essa história de parque nunca teve, não vai ter e nunca terá Ai, eu tô passando, mas eu vou desmaiar Eu vou desmaiar aqui agora rapidinho Você tem como me segurar, minha linda? Obrigada Vai Calma, Chucheta Respira, Chucheta Respira Respira, tá pensada, né? Ainda bem que eu já peguei lixo para trocar pelos ingressos Vem, vem Por dios, que coisa mais linda Obrigado, minha mãe sempre falava isso também Ei, tô falando do parque tonto Vamos falar com o guarda Não, ainda não chegaram não Pessoal do trem fantasma não chegou Negativo Câmbio, câmbio Oi, seu câmbio, câmbio Será se a gente pode entrar no parque? Aqui não entra mendigo não, cidadão Ei, mas nós não somos mendigos e nem cidadão Nós somos lixo humanos Ah, não quero nem saber Pode dar minha volta Ei, tá achando que eu sou galinha de padaria para ficar dando volta? Escuta aqui Eu vou contar até um para vocês dar o fora daqui Senão o bicho vai pegar para vocês Ei, não trata a gente mal não, tá? Como se a gente fosse um monstro A gente é bonzinho, né? Sim, a gente é bom Monstro? Pera aí, vocês são uns caras que estão esperando para o trem fantasma? Ah, desculpa, eu estava esperando vocês Ah, sim, sim, sim Desculpa, desculpa, incomoda Sim, obrigado tio Ai, que bacana conseguimos Ai, meu Deus Pra onde ficam os balões, time? Ei, com tantas coisas divertidas Pra que que é balão tonto? Vamos O balão é o mais divertido Ô, senhor, aceita um pincel? Ai, pelo amor de Deus Antes que os cavalos saiam, aceitem isso Tá, deixa essa corda Por dios, pudo Eles estão andando muito devagar Parecem lesmas É o dia mais feliz da minha vida, hein? Vai, pudo Pega, puxa, puxa Por dios, graças a dios Mas peraí, peraí Isso aqui tá usado? Ei, mas se tu pega isso e tu lavas Ele fica zerado, tonto Ah Entra, entra, entra Tá, 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 tá Ei, pudorico, abre o olho, tonto Eu não consigo, time Eu não consigo Você tá perdendo o melhor da festa, caramba Ai Pode ligar, moço Eu dei seta, cara Isso aqui é São Paulo Eu tô atrasado, cara Ei, você tá louco, pudor Eu acho que não funciona Ai Ai Não Não, não, não Acabou, acabou Vamos de novo, por favor Não, pudo Sabe o que seria muito mais legal Se nossos amigos estivessem aqui? Sabe o que seria mais legal? O quê? Achar 100 reais no chão Meu Deus 100 reais no chão Por dios Vou comprar balões Ei, por que está com essas fixações com balões, balões, balões? Que eu vou pegar os balões e voar pra outro país, time Ei, pudo, me espera, puto Pudo Ei, pudo É como dizia meu amigo Carlito Um parque de diversões sem amigos É como um parque de diversões sem amigos É como um parque de diversões sem amigos